Música Caso Henri Borel Um menino de apenas 4 anos, que teria a vida inteira pela frente, se não fosse a insanidade de uma mãe, Monique Medeiros, que trouxe para a vida da família um estranho, um desconhecido, por nome Jairim, após apenas 30 dias de separação do seu ex-esposo, o engenheiro Liniel. Naquela tarde, o menino passou o dia todo com o pai e foi entregue para a mãe bem no finalzinho da tarde. Porém, o pai não imaginava que iria ver o filho inocente pela última vez. Monique e Jairim, depois de uma investigação minuciosa feita pela polícia do estado do Rio de Janeiro, foram presos por serem suspeitos do óbito da criança e por ameaçarem testemunhas. Estiveram na delegacia prestando depoimento a Babá e também a avó de Henri. No primeiro depoimento, a Babá mentiu ao escrivão de polícia, segundo ela, por medo de repressão de Jairim. Será? Pois uma pessoa que sente em frente ao escrivão de polícia e junto ao delegado, que é a autoridade maior, jamais poderia mentir. Mas, neste caso, a Babá mentiu. Alguns advogados que entraram no caso deixaram a causa, outros vieram e esse vai e vem continua até agora. Na prisão, um vídeo mostra um agente servindo um sanduíche a Jairinho, que enquanto se alimentava, já em outra cela presa também, sua companheira Monique, aconselhada pela defesa, pede para ser ouvida novamente em um novo depoimento, dizendo que, desta vez, irá contar toda a verdade. Agora eu pergunto, mas que verdade é essa, já que era para ela ter dito tudo na primeira vez em que foi ouvida pelos policiais, não é? Estas são as nossas leis, leis que não são rígidas e devido à incapacidade dos fazedores das leis, os autores brincam com a cara de todo mundo, como Jairinho e Monique. Para a polícia, no primeiro momento, o casal disse que o menino havia caído da cama, passou mal e foi levado para o hospital. Mas a perícia descartou a hipótese e o laudo final apontou que o menino foi espancado por pelo menos quatro horas naquela noite. Muitos hematomas e hemorragia interna comprovaram que houve realmente um homicídio e não um acidente. Lembrando que Henri Borel já chegou sem vida ao hospital. A polícia trabalha incansavelmente para elucidar este caso pavoroso, que é o caso Henri Borel. Ouçam agora uma fala da Babá ao jornalista Luiz Bach do programa Cidade Alerta da TV Record. Eu acho que foi legal a senhora ter comparecido lá, dona Leila, porque as pessoas estão prejulgando muito a senhora, a Babá, como vocês tinham a intenção de esconder alguma coisa que eu tenho certeza que não foi em momento nenhum. Não, não. Eu não tenho nem o porquê esconder. Eu só queria saber o seguinte, eu estou tentando entender a relação da mãe, do padrasto e da criança dentro da casa. Uma vez parecia para mim que eles se davam bem. Na minha presença, eu só via eles bem, na minha presença. No meu horário, eles eram uma pessoa que se dava bem o tempo todo. Isso do meu horário. Sempre, então, na sua presença, a senhora nunca notou nada de diferente? Não, não. E parecia que o Henri gostava do padrasto? É. Olha, eu vou ter que desligar, porque realmente está me... atrapalhando um pouquinho. Mas eu... Se você quiser, então a gente conversa. Tá ótimo. Eu vou te atender, tá bom? Tá ótimo. Que este caso seja esclarecido o quanto antes e que o autor ou os autores paguem na forma da lei como manda a justiça e que fiquem muitos anos atrás das grades. Que a justiça faça valer a lei e que a injustiça da justiça não sobreponha sobre este caso. Eu sou o jornalista Claudemir Quick News. Esta é a minha convicção. Aqui, o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.